Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de pancreatite aguda e dematosa, portanto sem necrose, na tomografia causada por um cálculo que está obstruindo a ampola de Watter. Então nós temos aqui uma tomografia sem contraste, sem contraste oral nem venoso, e você observa aqui nós temos o pâncreas, veja isso aqui é o pâncreas, corpo e cauda do pâncreas, e aqui é a cabeça do pâncreas. Observe que foi muito fácil identificar o pâncreas, ele está espessado, e veja que ao redor do pâncreas existe um borramento da gordura. A gordura normal é preta, é desse jeito aqui, e aqui ao redor do pâncreas tem densidade de líquido, então existe líquido aqui ao redor do pâncreas, adjacente ao pâncreas, borrando a gordura que fica peripancreática, isso é um sinal claro de pancreatite. Aqui na fase portal do contraste, a gente vê o pâncreas, a gente vê então o líquido peripancreático aqui e aqui, só que a gente vê que o pâncreas realçou todo o parênquima, veja, todo o parênquima ficou mais branco, ficou realçado, então não há necrose. Quando ocorre a necrose, a área que necrosou do parênquima pancreático não realça, fica escuro, permanece hipodenso. E aqui a gente vê o ducto pancreático, veja aqui o ducto pancreático, olha aqui, vindo para cá, vindo para cá. E aqui o colédico, veja o colédico aqui, dentro da cabeça do pâncreas, vindo para cá, e na hora que chega aqui, surge esse cálculo, pequeno cálculo impactado no colédico, que foi a causa da pancreatite aguda edematosa. Aqui na reconstrução MPR no plano coronal, a gente vê aqui o pâncreas, o corpo do pâncreas, veja o borramento e líquido na gordura peripancreática, típico da pancreatite. Aqui nós temos a cauda do pâncreas, vindo para cá o corpo e para cá a cabeça do pâncreas. Vamos acompanhar aqui o ducto pancreático, veja que ele veio para cá e aqui está o cálculo no colédico. Veja o colédico aqui, o colédico aqui e o cálculo bem pequeno já saindo para o duodeno, ok? Então, nesse vídeo o objetivo foi mostrar aí um caso típico de pancreatite aguda edematosa. Obrigado e até o próximo vídeo.